O programa Momento Jurídico está acompanhando a posse da nova diretoria do Sindifisco RS. Estamos começando no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, guarida imóveis, a imobiliária preferida dos gaúchos, e Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Voltamos em seguida, logo após os comerciais. Música Para mim, economizar é comprar. Para mim, economizar é comprar bem novinho. Bem fresquinho. Bem crocante. Economizar para mim. Economizar é comprar bem pertinho. Bem macio. Bem tranquilo. Bem perfumado. Bem gelado. Economizar é comprar. Vem é. Eu estou procurando um futuro para mim, você pode me ajudar? Claro. Olha esse. É sensacional. Vende muito. Não, mas não é isso. Agora, e esse? Eu adoro. Ah, legal. Mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo? Não tem. Agora, esse? Está com um precinho ótimo. Para ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros. Especialista no que tem valor para você. Programa Momento Jurídico está acompanhando a posse da nova diretoria do Sindifisco RS. Vou conversar agora com o presidente eleito, Celso Maliani de Souza e cumprimentá-lo pela eleição. Então, é uma satisfação estar com todos aqui. Estamos aqui com essa solenidade de posse bonita. 360 pessoas presentes, parlamentares, autoridades, colegas, muita representação de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. A sociedade gaúcha representada. Que bom. O nosso sindicato está começando mais uma gestão. Dessa vez, coube a mim e a um outro grupo de colegas prosseguir o trabalho. Prosseguir o trabalho que tão bem foi encaminhado pela gestão anterior, liderada pelo presidente Luiz Antônio Bens, em parceria comigo. Quais os desafios dessa nova gestão agora? Os desafios são grandes. O Brasil está mudando. O povo está nas ruas. A sociedade está demandando e clamando cada vez mais por serviços públicos em maior quantidade, de melhor qualidade, com menores custos. A nós que temos a missão de buscar os recursos tão indispensáveis para atendimento das demandas da nossa sociedade, para a qualidade de vida da nossa gente, o desafio é muito grande. Nós vamos ter que nos aperfeiçoar. O nosso grupo vai ter que trabalhar muito para buscar esses resultados. E é com muito diálogo com o governo, com a sociedade, que nós vamos nos esforçar. E vamos, sim, continuar batendo recordes, como tem sido feito até então, para poder atender a nossa sociedade. Na sua gestão, o senhor pretende consolidar e dar fortalecimento à consciência tributária, viabilizando, assim, a compreensão do tributo? Olha, esta questão está sempre ligada a um processo de educação fiscal, né? E esse processo de educação fiscal é um processo de médio e longo prazo. É um processo que nós já investimos permanentemente na gestão anterior. Vamos continuar investindo na gestão atual, na próxima e nas outras. Com certeza, num prazo talvez um pouco mais longo, a gente atinja esta consciência tributária na nossa sociedade. Cumprimentos, muito sucesso para a sua gestão e que festa maravilhosa e que prestígio, não é, Celso? Isso, que bom. É a unidade e a mobilização dos nossos colegas que permite o atingimento desse resultado. Parabéns. Obrigado. Nós agradecemos a vocês pela oportunidade de falar aos telespectadores. Vou conversar agora com Luiz Antônio Bins, que está entregando o cargo a Celso Maliani de Souza, que será o novo presidente para o triênio do Sindifisco RS. Missão cumprida, presidente? É, com certeza. Um período bastante profícuo para o Sindifisco, para a nossa categoria dos agentes fiscais. Assumimos em novembro de 2010, com uma proposta para além da consolidação da nova entidade, o novo Sindifisco, que então recém tinha surgido, buscando a unidade da categoria e a integração das nossas entidades representativas, Sindifisco e AFISEC. E acho que conseguimos avançar bastante. Para muitos era um sonho, mas acho que nós conseguimos construir e passar desse momento de um sonho para uma bonita realidade de unidade de categoria, de integração das nossas entidades. O que mais marcou na sua gestão? Acho que exatamente o que você poderia falar era a consolidação da entidade, a unidade da categoria, a integração das entidades. Fruto de um trabalho externo e externo, trabalho político bastante forte, trabalho corporativo e institucional de organização administrativa e que possibilitou uma série de avanços para a categoria, em especial um trabalho bastante profícuo, não para nós enquanto categoria, mas para o Estado do Rio Grande do Sul, para a sociedade gaúcha. E como consequência, que nós, agentes fiscais, também podemos ter colhido resultados positivos para nós enquanto categoria de Estado. E agora o Celso Maliano de Souza vai dar a continuidade de tudo está dando tão certo, é só continuar? Não temos nenhuma dúvida sobre a liderança do Celso, a nova diretoria do Sindicato Físico vai continuar trilhando um caminho com muita tenacidade, serenidade e equilíbrio em busca daquilo que é importante para o Estado, para a sociedade e para nós, agentes fiscais e senhores do Estado. Ok. Cumprimentos pelo seu trabalho e foi muito bem desenvolvido à frente do Sindicato Físico RF. Muito obrigado e é uma satisfação novamente poder falar com vocês. Um abraço. Odir Tonolier, secretário de Estado da Fazenda, também está aqui presente nesta festa comemorativa, uma comemoração, esta posse da nova diretoria do Sindicato Físico RF. É, exatamente, um momento importante, um momento de transição, que significa aqui para nós um marco aqui importante, porque até aqui nós construímos um diálogo compreensivo, tanto do parte do governo, que sempre apoiou a Secretaria da Fazenda, como para a parte do sindicato, que tem os seus interesses legítimos, mas que nós soubemos muito bem trabalhar e dialogar no sentido de levarmos o trabalho com normalidade, no interesse da fazenda, no interesse do Estado e no interesse público. Secretário, a nota fiscal gaúcha é um programa do governo que visa fomentar a cidadania fiscal e o aumento da arrecadação. O que o senhor pode nos dizer mais a respeito? É um projeto, olha, dos mais interessantes que a gente desenvolveu aqui com a nossa equipe, com o apoio das entidades, é importante as entidades sindicais com apoio, porque ele justamente, ele olha para este, né, horizonte, né, de que a cidadania, o cidadão, também pode ajudar, né, ajudar a fiscalizar, né, ajudar a evitar a sonegação, a participar, não só indicando uma entidade que ele poderá beneficiar, como também concorrendo aos prêmios que sempre ajudam, né, estimular. Mas especialmente é isso, pedir a nota fiscal. Porque os preços, o custo do imposto está embutido no preço. Então, eles têm que ser recolhidos. E o primeiro passo é emitir a nota fiscal. Sempre é um prazer recebê-lo, secretário. Muito obrigado, da mesma forma. Boa noite. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, também está aqui presente, prestigiando a posse da nova diretoria do Sindifisco RS. Tudo bem? Uma boa noite, presidente. Tudo bem? Uma boa noite, uma festa lindíssima, de uma categoria que tem emprestado serviços relevantes ao Estado. Se hoje nós temos o Estado qualificado nesta área, é porque temos um quadro funcional, que tem na representação sindical, aquela categoria que conseguiu os avanços necessários para poder fazer o seu trabalho, que é um orgulho para todos nós, gaúchos. A Assembleia Legislativa do Estado sempre é palco da grande festa de final de ano, que é o Prêmio Gestor Público, que é realizado pelo Sindifisco RS, em parceria com a AFISVEC. O senhor pode nos dizer que é o Oscar dos municípios? Posso e te digo com muito conhecimento, porque o ano passado eu fiz questão de participar como um dos que selecionava os trabalhos que são bons para o Estado. E tinha a oportunidade de ver a qualidade do trabalho que era feito nos municípios e me encheu de alegria ao ver a responsabilidade daqueles que espontaneamente se dispõem a fazer essa seleção. E o fazem criteriosamente, pensando projetos que não têm nome, não se sabe de que município são, mas que são depois replicados para todo o Estado como processos importantes de gestão de boa gestão para o Estado. Por isso, é o prêmio mais almejado pelos prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul, porque esse prêmio não é comprado, esse prêmio é merecido, é merecido, é experimentado para aqueles trabalhos realizados realmente com qualificação e com resultados para a comunidade. Ok, um grande abraço, foi um prazer recebê-lo novamente no momento jurídico. O prazer foi nosso, e esse ano como presidente eu quero prestigiar, lamentavelmente não vou poder ser um dos senhores oradores, mas vou estar prestigiando a entrega do Oscar dos prefeitos no final do ano. E mais uma vez, parabéns à diretoria que sai, parabéns a quem entra, e eu tenho convicção que o Espírito é o mesmo de representação de uma categoria que nós todos temos muito orgulho aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Abel Henrique Ferreira, presidente da AFSVEC, também está aqui prestigiando a posse da nova diretoria do Coirmão, não é? Que é o Sindifisco RS. Estou prestigiando a posse e também estou tomando posse como diretor jurídico do sindicato. Ah é? Parabéns! Diretor jurídico do sindicato porque nós temos metade da diretoria da AFSVEC que foi eleita também para o Sindifisco. Com aquele objetivo que nós vemos trabalhando já há diversos anos, de unir o grupo. Vamos continuar com as duas entidades, nós vamos continuar trabalhando de forma unida para nós não botar esforços fora. Nós vamos reunir esforços... Para não dispersar também. Não dispersar os recursos e dizer que nós estamos muito satisfeitos que estamos conseguindo fazer isso. E ao fazermos isso, nós temos tido sucesso. E o sucesso a gente conta pelas arrecadações dos tributos estaduais do Rio Grande do Sul, que nos últimos cinco anos não param de crescer e esse ano também já superamos as metas do primeiro semestre. Isso nos torna muito felizes porque sabemos que estamos no caminho certo. Valorização, treinamento, colocando os colegas, agora nomeamos mais 40 colegas agentes fiscais, porque a gente sempre fala ao governador, investir, cobrir vagas de agentes fiscais não é custo, é um investimento para o Estado. Então, estamos felizes porque com esses novos 40 colegas que estão entrando, nós vamos continuar crescendo e crescendo no bom sentido, que não é aumentando tributos, mas se cobrando tributos daqueles que não estão pagando. Isso é muito importante, porque nós não podemos conviver com a concorrência desleal. A concorrência desleal é a coisa mais terrível que nós temos na ordem tributária, que é aquele que não está pagando tributo e o seu concorrente paga. Duas coisas acontecem, ou o seu concorrente vai entrar na falência, porque ele está pagando tributo, ou vai ganhar muito menos, em detrimento daquele que, além do lucro que ele está tendo com a venda dos seus produtos, ele não está pagando o imposto. E o imposto é da sociedade, por isso estamos felizes com esse crescimento da nossa receita. Cumprimentos pelo cargo, então, que o senhor está assumindo. Êxito, muito êxito. Muito obrigado a vocês, mais um momento, vocês estão aqui prestigiando os nossos colegas agentes fiscais, que são os que têm competência para a lavratura do crédito tributário. Isso nos dá orgulho e espero contar com vocês aí nos próximos anos, sempre trabalhando com a gente. Obrigada, obrigado. Um abraço. Vou conversar com Virginia Cano, que foi reeleita diretora do Sindicato Físico RS e também coordenadora do Prêmio Gestor Público. Cumprimentos, Virginia. Muito obrigada, e obrigada pela oportunidade de falar no teu programa. Realmente, estamos iniciando uma nova gestão, um triênio 2013-2016. É com muita satisfação e muito compromisso. Muitos desafios também, né? Muitos desafios da categoria, da classe, com um todo, realmente, aposentados, pensionistas, enfim. Mas nós vamos cumprir o desafio, com certeza. E o Prêmio Gestor também. É, o Prêmio Gestor Público, que este ano destaca a área da saúde, com o tema Saúde é Vida. Nos fale, então, como está o andamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, porque vai ser realizado dia 5 de novembro, não é? Exato. A solenidade de entrega de troféus é dia 5 de novembro. A noite do dia 5 de novembro, como sempre, no Dante Barone da nossa Assembleia Legislativa. Quantos projetos já foram inscritos, Virginia? Agora nós estamos na... as inscrições foram feitas, estão encerradas. Inclusive, nós abrimos essa semana, reabrimos a inscrição, tendo em vista o primeiro ano de gestão dos prefeitos municipais. Nós contamos com 112 prefeituras, 112 projetos que nós temos, e nós estamos agora numa fase interna, que é de pré-análise, nós estamos analisando, o comitê está analisando todos os projetos que foram enviados, que foram inscritos. A fase seguinte é o trabalho de campo, quando os auditores vão até... As localidades. As localidades, onde se desenvolvem essas ações públicas, e realmente vão conhecer o projeto em andamento, e verificar se aquilo que foi inscrito, não papel mais, agora eletrônico, tudo esse ano está em eletrônico, corresponde à realidade. E aí nós temos toda uma fase de avaliação, e é onde vai entrar no final uma comissão julgadora, que nós não fazemos parte. A nossa entidade, Sindifisco, tem um assento, a FISVEC e outro, e são mais nove segmentos sociais que representam e escolhem soberanamente os projetos que estão tecnicamente... Quantos serão escolhidos? Olha, é difícil de dizer, né? Os melhores. Nós gostamos de... são dez prêmios de gestor. Imagina, em 112 inscritos, para tirar dez, que trabalham árduo. É, mas são um pouquinho, e os projetos estão bons. Cada ano eu acho que eles se superam, não é? Exato, a qualidade se percebe, e os objetivos do projeto que nós temos. E a solenidade também, cada ano é mais bonita. Como é que a gente diz, é um Oscar, não é? Que as localidades recebem o Oscar Municipal, não é? Exato, é conhecido como o Oscar dos Municípios. E realmente é uma noite de celebração, né? Seja a categoria que for inserido, é um vencedor. Então, convidamos a todos, em especial os prefeitos que inscreveram, que tiveram a coragem, de se meter a todo um rito metodológico, que então nos reencontraremos lá, no dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro. Cumprimentos pela tua reeleição, e cumprimentos também pelo teu trabalho, que já vem de alguns anos, não é? Na coordenação do Prêmio Gestor Público. Muito sucesso, Virginia. Muito obrigada. Esse é um compromisso de categoria profissional. Já voltamos logo após os comerciais. Eu queria me aproximar de uma empresa sólida, com essa tradição. Uma franquia Guarida é uma grande oportunidade de negócio. Torne-se um franqueado da Guarida e venha crescer com a gente. Guarida Imóveis. Tudo o que a gente faz é por você. Só na Sun Motors você compra hoje o seu Kia Sorrento numa condição imperdível. imperdível. 50% de entrada em até 24 vezes com taxa zero. Kia Sorrento é mais do que você esperava. Conversou em 5 e 7 lugares, completo em conforto, tecnologia, desempenho, segurança e 5 anos de garantia. Vem até a Sun Motors, faça um test drive, compare e compre hoje o seu Kia Sorrento com preço imbatível. Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 7110. Edson Zast, vice-presidente eleito do Sindifisco RS, está aqui. Vamos conversar com ele e parabéns por este cargo que o senhor está assumindo agora. Boa noite, muito obrigado. Na verdade é uma honra muito grande ter sido escolhido pelos meus colegas, vice-presidente do Sindifisco RS. Agora essa honra vem junto, traz junto uma responsabilidade a mim e aos meus colegas de direção de darmos sequência a um trabalho tão bem conduzido até os dias de hoje e a responsabilidade desse trabalho na nossa sociedade, na nossa comunidade técnica e na nossa comunidade política. Essa diretoria é uma diretoria que mescla experiência com juventude, capacidade política com capacidade técnica e se a gente trabalhar de forma consolidada, unida, em conjunto com a nossa entidade, com a irmã FISVEC, sem perder a identidade de cada uma das entidades, nós temos tudo para fazer um trabalho com a colaboração de todos os colegas que pertencem à nossa categoria. Sem dúvida. Mas a administração tributária estruturada no Estado ganha cada vez mais espaço, não é? A sociedade ganha, uma vez que a gente tem uma administração tributária estruturada, organizada e de forma crescente e contínua, a sociedade ganha. Porque ao fim e ao cabo, a função da Secretaria da Fazenda é dotar o governo do Estado com os recursos necessários para fazer as obras e o atendimento à sociedade que tanto reclama e tanto merece esse atendimento. Então, cumprimentos pela eleição e uma ótima gestão. Muito obrigado. Esperamos fazer uma gestão profícua com a colaboração de todos os colegas. Mais uma presença ilustre na posse da nova diretoria do Sindifisco RS, que é Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT. Que prazer recebê-lo nesta festa tão bonita, não é? Que é a posse da nova diretoria do Sindifisco RS. É uma alegria para mim. Eu sou filiado a esse sindicato. É o meu sindicato, assim como tem a associação, a FISVEC. E vir como presidente da Federação Brasileira das Associações, porque nós vamos fazer um agradecimento muito especial pelo apoio que o sindicato deu à FEBRAFIT, que é a Federação das Associações. A parceria que essa diretoria do sindicato teve com a FEBRAFIT, no apoio das ações corporativas, na realização de uma assembleia conjunta entre as duas federações, FEBRAFIT e FENAFISCO, de forma pioneira, o apoio ao Prêmio de Educação Fiscal. Venho aqui trazer o abraço de todas as associações do FISO estadual a essa diretoria do sindicato, que encerra seu mandato e reafirmar a parceria com a diretoria que assume a partir de hoje. Muito prestigiado este evento, muitos presidentes de entidades aqui presentes, acreditando que cada vez mais esse indifisco fica forte. Fica forte e não há dúvida. O momento que o país passa com as manifestações, pedem, clamam por um serviço de qualidade público. Nós somos parceiros, acreditamos nisso. E esse serviço de qualidade com responsabilidade só vai ser feito através de servidores, em especial uma carreira como a nossa, que busca a receita. Então, a gente também quer agradecer a todas as entidades que aqui estão prestigiando esse momento significativo, não só para o FISO estadual gaúcho, mas sim para todo o FISO estadual brasileiro. Sempre é muito bom recebê-lo. Um abraço e até breve. Até breve. Muito obrigado mais pela oportunidade. E mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho que realiza. Obrigada. Também prestigiando a posse da nova diretoria do Sindifisco RS, Luiz Onofre Meira, que é o presidente do sistema Servicópio Saúde e Paz. Que satisfação reencontrá-lo aqui neste grande evento, que é a posse da nova diretoria do Sindifisco, presidente. Satisfação é minha, né? Reencontrá-lo. E também a satisfação em vir prestigiar essa posse do Celso, que vai representar o Sindifisco nessa nova gestão. E é um grande parceiro do Saúde e Paz e da cooperativa desde o seu início. Então, satisfeito e desejar a ele uma grande gestão. Sim. O Sindifisco RS, nesses três anos, com o Luiz Antônio Bins, cresceu muito. E os resultados foram ótimos. Celso Maliani vai dar continuidade. Então, o que a gente pode fazer e dizer a respeito? Olha, eu dizer a eles que continue, né? Nesse grande trabalho que eles vêm desenvolvendo em todos os segmentos. Ele é um sindicato não só corporativo. Ele é um sindicato que atua em ações sociais, promove o gestor público, que é para mostrar o trabalho das prefeituras do Rio Grande do Sul. Aquele prêmio gestor público sempre é muito lindo, que é realizado no final do ano. Com muito êxito e sucesso. E isso, certamente, deverá ter essa continuidade que hoje faz parte do calendário do Sindifisco e também das entidades representativas dos servidores públicos. Esse ano são 12. 12. Um grande abraço, uma satisfação muito grande reencontrá-lo. Foi sempre um prazer. Eu agradeço, né? E prazer em revê-los. E até a próxima. Até a próxima oportunidade. Deputado estadual, Cacéia Carpes, também está aqui prestigiando a posse da nova diretoria do Sindifisco RS. Como o senhor está vendo, então, a posse dessa nova diretoria, que está assumindo agora para três anos. Em primeiro lugar, boa noite. Um abraço a vocês. Olha, eu tinha um laço muito grande com o Bins. O Bins fez uma bela gestão. E agora, com a nova administração, eu tenho certeza, com essa união que a gente vê aqui, o trabalho que eles interagem conosco na Assembleia, a importância dessa categoria para o Estado. Olha, a gente só vê aqui, como disse o Bins, eu já fiz meu trabalho, agora quero entregar a outro que vai continuar. Um belíssimo trabalho, uma categoria valorizada, uma categoria que tem uma valorização para o Rio Grande fundamental, sem as instituições, sem as categorias fortes, o nosso Estado não anda. E essa categoria é muito importante para a arrecadação, para os tributos, para aquilo que tem de mais importante no Estado. Ok, muito obrigada. Um grande abraço. Agradeço. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Deputado estadual, Raul Carrion, também está aqui prestigiando a posse da nova diretoria do Sindifisco RS. Tudo bem, deputado? Tudo bem, nós sempre temos estado presentes nos eventos do Sindifisco, uma carreira de Estado importante, e entendemos que a presença dos parlamentares aqui é uma demonstração do reconhecimento a esse trabalho tão importante para o nosso Estado. A seriedade, temos tido inúmeros momentos de projetos importantes na Assembleia, temos acompanhado, às vezes divergindo, às vezes concordando, mas o que é importante, democraticamente convivendo e procurando defender uma categoria tão importante para o nosso Estado, para a nossa Secretaria, e que tanto recolhe os recursos para as políticas públicas, que agora o povo está cobrando com razão que sejam mais eficientes e mais adequadas. Luiz Antônio Bins fez uma excelente gestão agora, como presidente assume Celso Maliano de Souza, que sempre tem os... sim, e sempre tem os novos desafios, não é? Exatamente, nós observamos, em primeiro lugar, uma renovação, mas uma renovação com experiência, uma renovação com pessoas que certamente continuarão mantendo o Sindifisco no nível de reconhecimento, de importância que tem e que sempre teve. Um abraço, deputado. Nós que agradecemos, parabéns. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto